Cinco pessoas presas, Felipe Bambaia. Seu assunto agora fala de envolvimento de um ataque a um policial aqui em Joinville. Como foi isso, Felipe? Exatamente. O caso aconteceu dia 27 de maio e as prisões foram realizadas após um trabalho investigativo da Polícia Civil. Deu ruim para cinco pessoas envolvidas neste crime. Elas são suspeitas de terem agredido o policial com chutes na cabeça, terem batido no policial e inclusive levado a arma do agente. O policial, por sua vez, ele estava numa loja de conveniência, foi surpreendido por um grupo bastante violento e segundo a investigação, alguns envolvidos nesse grupo pertencem a uma organização criminosa. Eles já começaram a bater no policial, socaram o policial, uma cena bastante feia que foi flagrada por uma câmera de monitoramento da loja de conveniência. Na sequência, após uma sessão de agressões, o grupo fugiu com a arma desse policial. O caso passou para a investigação, a Polícia Civil começou a realizar o trabalho com apoio da Divisão de Investigação Criminal, com apoio da DEIC e até mesmo da Delegacia de Homicídios, que também esteve envolvida, ajudou, fez o apoio nesse trabalho investigativo. Pois bem, a polícia conseguiu reunir elementos, montar todo o quebra-cabeça e chegou em cinco suspeitos. Sabendo a localização deles, o delegado que está à frente das investigações deste caso enviou uma representação para a Justiça, a Justiça expediu os mandados de prisão e a polícia foi realizar o cumprimento desses mandados. Conseguiu recuperar a arma do policial e prender cinco envolvidos neste caso, que agora estão à disposição da Justiça. A casa caiu para esses envolvidos no caso das agressões, do ataque a um policial civil aqui na nossa cidade. Eu volto contigo. Bambás, obrigado, viu?